Desamparo Eu, andarilha, aprendi a ser tua Valença, abraça-me em silêncio Contemplo teus misteriosos casarões À noite, quantos choros escondidos Quantos soluços rasgaram o silêncio Pouco a pouco, desvendo teu colorido cinzento Teu aroma salobro me atrai Sinto no cais Maresia de sol e sal Olhos espiam por trás das janelas É a vida que passa com pressa Deixo-me embalar pela paciência dos barcos Alento Valença, abraça-me em silêncio As águas do Teúna comportam as minhas lágrimas